O canal Dica e Dinheiro que ainda fala no meu Claudemiro Já faz alguns tempos que eu não coloco vídeo nesse canal Mas agora a gente vai começar a colocar pelo menos um vídeo por semana E hoje eu quero falar de um assunto muito importante Quero dar uma explicação aqui nesse vídeo Fique até o final porque vai ser um conteúdo muito bom Onde eu vou explicar como postar no Instagram Pelo Facebook sem precisar de estar inspecionando o código Você pode postar direto no PC, no seu computador Pelo Facebook e você pode programar essas postagens Você pode programar, é muito legal Você pode programar, se quiser colocar 10 postagens 20 postagens aí para cada hora determinada Ele está postando Ele posta automaticamente, ok? Então vamos para o vídeo E se você gosta desse conteúdo Você deixa o seu like aí E inscreva-se no canal se ainda não é inscrito Se for inscrito, ative o sininho aí Para estar recebendo as notificações do vídeo Ok? Então vamos lá Então eu estou aqui Eu vou deixar o link desse estúdio de criação aí na descrição do vídeo E aí você entra aqui Aqui você está dentro O seu Instagram precisa estar conectado a uma página do Facebook Que hoje é difícil de alguém não estar conectado E aqui, ó, você Esse lugar aqui Esse painel aqui É do Facebook Só que você pode fazer a publicação Direto para o Instagram Inclusive eu tenho aqui, ó Um post aqui Pode ver bem aqui, ó Que está programado Hoje às 17h30 Então ele sempre Esse outro post aqui Que foi hoje às 18h30 da manhã Era programado também E assim sucessivamente Você pode deixar programado E na hora ele vai E se não quiser Pode publicar na hora também Não tem problema nenhum O meu intuito é de ensinar como você Postar no Instagram Sem ser preciso estar inspecionado no código E assim sucessivamente Então você vem aqui Criar uma nova postagem Criar uma postagem Depois que você clicou aqui Você vem Aqui no feed do Instagram Aí vai aparecer essa janela aqui Aqui você coloca uma descrição Eu já deixei aqui Já Desculpa aí Já deixei aqui No jeito para Não tomar muito tempo E aqui você vem Em adicionar um conteúdo Depois Aqui Nessa janelinha aqui Do carregamento De arquivo E aqui eu já tenho uma imagem No jeito Eu deixei aqui Deixa eu ver Cadê minha imagem Que está aqui E essa imagem Aí eu vou pedir para você Aproveitar e pedir para você Me siga no Instagram Vou deixar o endereço aí embaixo Também Na descrição do vídeo E aqui tem a opção Se você quiser publicar Agora você vai clicar aqui Em publicar Aqui do lado Esquerdo Na parte inferior Está aqui publicar Você vai publicar E se você não quiser publicar Você clica aqui Nessa setinha aqui E aí vai aparecer Essas opções aqui Publicar agora É esse daqui E programar Ou salvar Em rascunha E aí Se você vai programar Eu por exemplo Vou programar esse post Para mim Para Amanhã Às 6 horas da manhã Então Hoje é dia 10 Aqui já está Já está no dia 11 E eu vou Colocar aqui 6 horas Vou deixar 6 e meia Você programar 6 e meia Todo dia Eu coloco Post Que dá 6 a 6 e meia No Instagram Então é isso daí E aí você vem aqui Feito isso Você vem aqui Em programar E pronto Ele Aí pode ver Que já apareceu Aqui sua publicação Foi programada Com sucesso E assim Sucessivamente Então gente É o vídeo de hoje É esse daí Se você Gostou Deixe o seu like E deixe o seu comentário Se você já conhecia Se você gostou Desse Desse conteúdo Deixe o comentário Aí para nós E Deixe o seu like E tenha Muito sucesso